A vida de Nana vai mudar completamente na novela da Sete. A esposa de Diogo descobre que está sendo passada para trás e dá um basta na situação. Gisele será responsável por grande parte desse processo de mudança da filha de Alberto. A amante vai revelar as traições e será chamada de canalha. Em meio a tudo isso, Nana descobre que ainda gosta de Mário e faz uma confissão a ele em um bar. Saiba todos os detalhes nesse vídeo especial que preparamos para você aqui no canal. Só que antes deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Mário deve ficar com Silvana? Ou você está torcendo para ele ficar com Nana? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Desde já o meu muito obrigado. Depois de ter descoberto a traição de Diogo e tê-lo expulsado de casa, Nana vai aceitar fazer terapia de casais na tentativa de retomar o relacionamento. Porém, durante as sessões, ela vai perceber justamente que é de Mário que ela gosta. A empresária está no bar do Chapeleiro Maluco, quando o editor chega e ele pede para sentar com Nana em nome da amizade que sempre tiveram. No meio da conversa, ela diz que viu no canal de Silvana os poemas de Mário e confessa que sente saudades. Com o balo das revelações, ela também vai falar que tentou fingir que não gostava de Mário para manter o casamento. Mas que agora não precisa mais fingir. Nessa hora, ela se aproxima para beijá-lo. Será que Mário vai ficar com ela? Ou ele vai preferir continuar com Silvana? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Para mais vídeos, aí é só você se inscrever aqui no seu canal de novelas no YouTube e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum detalhe da sua novela favorita. Mais uma vez, o meu muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.